O Squiff, Léo Squiff, ganhou uma M9 hoje na Saulo Mine. Vai buscar o que pra ele? Ele pediu pra gente tentar ganhar pra ele uma Specialist Globes Fade. Dá pra tentar, né? Dá pra tentar. 22. 23. Uh! E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade pra vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. O Squiff, Léo Squiff, ganhou uma M9 hoje na Saulo Mine. Pelo menos Dister ganho. Eu acredito que ganhou. Vamos ver se é verdade e vamos ver como ele ganhou essa M9. Saulinho, eu tirei um provébile 9999922 hoje. E ganhou o que? Pra você não ter chegado falando que foi uma porra de uma Alp Gangner, a Invisible não foi. Uma decimator de 13 dólares. 30 segundos antes eu tava na Saulo Mine. É o timing cruel. Ele depositou 25 dólares, é isso mesmo? 25 dólares usando o cupom PROFIT. 32,50. Ele pegou um provébile 99995. Trocou a M9 Gamma Doppler por uma M9 Marble Fade. Caralho, a quantidade de faca que o menino tem, guys. Olha, é vendedor de faca. Porra, essas daqui vieram da Saulo Mine, tenho certeza. Mano, que foda, velho. 25 dólares virou 10 mil reais. Vamos presentear ele, cupom PROFIT, 30% de bônus. Ele merece 300 doll de presente aqui, merece. 300 doll, usando o cupom PROFIT vai pra 390, porque o cupom PROFIT dá 30% de bônus no depósito. Saulo, você vai buscar o que pra ele? Ele pediu pra gente tentar ganhar pra ele uma Especialist Globes Fade. Dá pra tentar, né? Dá pra tentar. Saulo, eu estava junto com ele, pegamos PROFIT junto. Só que eu peguei uma M4 Blue Phosphor. Caralho, estava você, o Léo, estava geral na Cal? Que isso, aí vocês forraram o Tio Geras. Ainda não entrou a grana aqui não, o PicPay trollou, pô. Eu paguei, eu PicPay, não sei o que, não sei o que lá. Saulinho, queria agradecer você, pois graças ao CS GONET consegui meu kit dos sonhos. Todas as skins menos aluva eu peguei no CS GONET. Dá uma olhada. Caralho, Porsche, você forrou, velho. Que good. Saulo, eu ganhei 7 facas na Saulo Mini. Troquei pela M9. Pode. Deixa eu ver ela dentro do jogo. Olha. Insane, irmão. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Deixa eu fazer o seguinte. Só para nós não ficar paradão aqui. Vou depositar 30 dóis aqui só para ver se o PicPay deu erro. E às vezes eu depositando mais uma grana, já considero o pagamento dos dois ao mesmo tempo. Ou o PicPay bugou mesmo. Aí se o PicPay bugou, a gente vai ter que esperar a vontade do PicPay. Aí entrou. Aí. Falei para vocês. É só fazer um depósito que entra. Vai dar meio que como cancelado, só que entrou os 390 que eu depositei agora, tá vendo? Aí daqui a pouco vai entrar mais 30. Tá lá. 300 dólares. Ele falou que ele quer uma luva fade. Porra, aqui tem a fade, hein? Dezinha só para tentar. Mano, vou fazer o seguinte. Eu vou usar essa caixa da Salo Mini para esquisar a rede. Eu vou até terminar o valor do bônus. É, ele quer uma luva fade, mano. Se pagar aqui, eu aceito também. Do 3. Bora. Imagina apagar outro M9. Mais duas. 9-9. Esquipamos o Grimm. Esquipamos o Grimm. 9-9-1. Mano, 20 tentativas que não pagou nem uma vez com 16%. 21, 22, 23. Eita, porra! Legal, já veio uma de 100 dolinho. Ok, 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 ok. Proveço. Dá para sonhar na M9? É que ele ganhou uma M9 hoje aqui, pô. Ele ganhou uma M9 e trocou por uma M9 Marble fade. Insana. 25 doll virou uma M9 Marble... É... Gama Doppler, né? Ele trocou por uma M9 Marble fade. Insana, insana, insana. Pô, eu queria ganhar essa luva fade para ele. Eu acho que eu vou no aprimoramento buscar ela, mano. É, vamos querer na Primoras, velho. Tem essa daqui que é veterana de guerra. Tem essa daqui que é bem desgastada. E tem essa daqui que é fieldtested. 405 dólares. 1% cravado. Será que vem? Saulinho. Saulinho. 23 doll virou uma Butterfly na Luxury Mini aqui. Cupom Profit, papi. Tá lá. Parabéns, irmão. É o chat mais profiteiro do mundo. Do Brasil e do mundo. Aqui a gente precisa de um 99. É difícil, Saulo. É difícil. Mas a gente precisa de 2,9. Ele ganhou 4,9 para ganhar a M9. A gente não precisa de 4,9. A gente precisa de 2,9. 98,4. Vá para a casa do chapéu. 1,6% pagava. Talvez a gente tenha gastado a sorte aqui agora. O foda é que esse valor aqui, se a gente estivesse indo na Bem Desgastada ou na Veterana de Guerra, já teria pago, tá ligado? A gente tá sendo guloso da fieldtested. Olha o que que tá dando. Não tem como pagar mais não. É, esse 98,4 aí deu uma quebrada, né? Passou, né? Pelo menos uma faquinha a gente ganhou, né? A gente... Se a gente estivesse vindo na luva naquele momento... É o famoso si, 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 né, mano? A gente gastou um puta provébile foda para ganhar uma shadow de 100 dólares. Se a gente estivesse aqui no aprimoramento, a gente teria ganho essa luva feia. Última. Só de curiosidade. Não, né? Não vou fazer isso aqui, não. Não vou fazer isso aqui, não. Toma faquinha. Tá legal pra caralho. O profit que você já fez tá insano. Vamos ver se o provébile teria pago? Não teria. A gente teria perdido. Ainda bem que eu sou consciente. Mas vai, que teria? Mano, 7 dólar. Vamos tentar de novo. Olha lá, velho. Ganhou uma faquinha sincera, pô. 714 reais. 128 dólares. Eu depositei 300 dólares de presente pra ele. Não foi muito bom, né? Mas é uma faca pra ele a mais, velho. Porque o profit que ele fez com suas próprias mãos já foi um profit sinistro, tá ligado? Ele colocou 25 dólares, abriu a caixa Saulo Mini, que é a que a gente ganhou a faca pra ele também. E ganhou uma M9 Marble Fade de 10 mil reais. Aí é óbvio que não dá bom sempre, né? Que linda a M9 dele. CSGO.net, cupom Profit, 25 dólares, virou essa faca super rara, insanamente linda. Uma das facas mais desejadas no CS ao longo dos anos. E ela é uma faca, é uma skin super antiga. Todo mundo já teve aquela vontade de ter uma Marble Fade um dia. E ele conseguiu ganhar hoje com 25 dólares depositado no CSGO.net usando o cupom Profit. Ah lá, chama. Parabéns, Léo. É nóis. Tchau, 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 tchau.